Salve, salve, gurizada do canal Ganchiapé Como é que vocês estão, mano? Eu tô de boa, tô tranquilamente de boa, que hoje aí fizemos aí adquirimos aí um novo equipamento para o canal, gente isso mesmo, gente adquirimos um novo equipamento no nosso canal e que equipamento que é, gente? Então, é um microfone isso mesmo, eu adquiri esse microfone na loja online, gente, o nome da loja é loja online os atendentes me atenderam super bem lá é uma loja com vários, tem tempo de pé tem headset, tem teclado tem tudo sobre tudo que você precisa para o computador tudo que você precisa para o teu canal, gente você vai encontrar lá eu adquiri esse microfone lá, gente se você quiser segue eles no Instagram aí vai estar no link da descrição e, mano, agora eu vou mostrar para vocês aí e vou testar o microfone para ver como é que é, gente beleza? então, simbora vou fazer um unboxing agora com vocês já comprei faz uns dois dias assim, mas eu não testei agora eu vou testar aqui ao vivo com vocês vamos fazer um unboxing a caixinha bem muito jovem vamos abrir aqui bem protegido, gente isso aqui isso aqui é barão vamos ver cheirinho de novo, né? olha lá, gente você está doido, mano olha isso aqui muito bonito, gente acho que estou com uma blick também vou pôr aqui no áudio, gente e vou fazer meio que uma comparação para ver como é que vai ficar a comparação, então, vai ser assim gente, eu vou falar o começo do meu vídeo daí eu vou ver qual vai ser a diferença entre os dois vou fazer agora salve, salve, gurizada do canal que eu deixo até aí como é que estamos? eu estou de boa e estou tranquilo e eu estou de boa beleza, né? agora vamos ver como é que vai ficar com o microfone salve, salve, gurizada do canal que eu deixo até aí como é que estamos? eu estou de boa e estou tranquilamente de boa vamos eu aqui não estou vendo muita diferença, né? vai ser sentida no vídeo mas vamos ver como é que vai ficar no vídeo daí quando eu editar certinho eu vou saber, né? mas, mano vou mostrar certinho como é que está, mano eu conectei na entrada normal na entrada do fone de ouvido, né? no microfone vou pegar aqui a câmera e vamos ver aqui fiozinho conectado para ser para a ajuda da camiseta, né? e está aqui o microfone ver se faz barulhinho ah, provavelmente vai fazer, né? mano, muito top desculpa, tô com cada mão aqui mano, muito bonitinho muito bonitinho meu patrão agradeço muito aí a loja online é que foram pacientes ter esperado droge, eu fui bem paciente ter esperado porque não tinha no estoque porque, gente esse microfone, gente vende demais na loja online eu tive que esperar porque toda vez que vinha acabava toda vez que vinha acabava e daí eu esperei até que chegou a minha vez e já estava acabando já, de novo se eu provavelmente esperasse mais um dia eu tinha acabado porque é um microfone muito, muito, muito top gente então vamos lá siga a loja online lá e fala que veio pelo ganho chapéu se vocês da loja online tiverem aí muito obrigado vocês estão ajudando demais no canal a crescer com isso aqui e é barato, gente vou falar o valor, mano porque é é barato com microfone gente foi 30 pila, mano 30 pila baratinho demais porque tem muito lugar que você vai lá tá 100 reais um top tá 200 aqueles grandões de streamer lá mano é caro mas são top mas esse aqui também é top porque o meu parceiro tem ali um motovlog que está usando o vídeo dele e sai muito, muito show mas então foi isso, mano se você gostou do nosso novo equipamento que provavelmente eu vou usar só nas minhas séries porque vlog não dá pra sair gravando por causa do filme mas não se você gostou aí deixe seu like e não se esqueça de seguir a loja online e fale que veio pelo garante APL deixe seu like com barco de paz geral e se inscreve no canal pra virar o que? pra virar um gancho a pele da vida isso mesmo pra virar um gancho a pele da vida mas então foi isso valeu falow e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri